Oi gente, tudo bem com vocês? Vocês estão no canal Momentos e eu sou a Monique Marques. No vídeo de hoje vamos ver como o Japão, um país de primeiro mundo e com zero tolerância contra os crimes, ele lida com crimes cibernéticos, com os crimes que nós estamos acostumadas a falar sobre o golpe do amor, que é um crime utilizado por quadrilhas, máfias, golpistas, através da internet e que ele se apresenta com um perfil falso, uma foto de alguém mais bonito do que o real com certeza, mas alguém falso e que ele vai seduzindo a pessoa até que ele consiga tirar vantagens dela, como dinheiro, como utilizar a conta corrente para fazer lavagem de dinheiro e essa pessoa nunca existiu, esse relacionamento só existe na cabeça da vítima. Ocorreu um caso no Japão com uma seguidora nossa, que inclusive está no nosso grupo lá no Telegram e foi um dos motivos que ela veio encontrar com a gente no nosso canal e ela mal sabia o enrosco que ela estava se metendo. Um cara lindíssimo, se dizia holandês, morava nos Estados Unidos e ia visitar a Malásia. Veja já o início da história mirabolante. Era um engenheiro de telecomunicação, criava robôs. Ela vai fazer o relato porque ela me enviou vários áudios e eu vou colocar aqui no vídeo explicando a situação dela. Mas resumindo, é do Tchuu, um aplicativo de relacionamento diretamente para a delegacia do Japão. Gente, poderia ser pior se uma amiga dela não tivesse mandado a foto do suposto namorado online, que é um meme muito famoso aqui no Brasil. Vocês conhecem esse meme? E o Uber chega com a cara do divórcio? E pessoa estava conversando com ela, vocês acreditam nisso? Então ele fez até videochamada. Lógico que não era ele, era uma pessoa que arrumava o cabelo como ele, usava óculos escuro com uma luz horrível, gravação na videochamada. Mas ela acreditou que pudesse ser ele sim, o da foto. Imaginem vocês. E ela bloqueou, mas já era um pouco tarde. Ela já tinha passado os dados bancários dela de uma conta que ela não usava. Meninas, quase um ano depois, ouvindo o relato de uma outra vítima lá no grupo do Telegram, ela lembrou, gente, se acontece a mesma coisa comigo, acho melhor eu ir lá encerrar a conta que eu dei os dados para ele. Chegando lá no banco, vocês vão ver o que estava esperando por ela. Que medo, que nervoso, que ansiedade. Mas vamos escutar o relato dela. Conhecendo um super gato holandês, morava nos Estados Unidos, ia para a Malásia, conta bloqueada, toda a história mirabolante. Diretamente do Tchu para a delegacia do Japão e agora ela está num processo judicial, num inquérito. Não sabemos como vai terminar, com certeza tudo bem, porque ela não teve culpa nenhuma, ela é só apenas mais uma vítima. Mas vamos escutar o relato dela e ver como trabalham diferente as polícias neste mundo. No Brasil, você faz o BO e ainda o policial te pergunta, mas teve perda? Você mandou dinheiro? Ah não, então vai lá ver no banco o seu problema, não é aqui na polícia não. Nada acontece, mas todo esse crime que tem acontecido, do golpe da máfia nigeriana, de mandar 300 dólares, mil dólares, pagar o pacote do presente, pouco se vê movimentando. Pouco acontece, inclusive porque é uma quadrilha internacional. Mas quando se trata, se trata de país de primeiro mundo, isso é diferente. Escutem o relato dessa moça. Também já tem um relato de uma que aconteceu na Itália, mesma coisa. E eu vou em breve fazer esse vídeo sobre a Itália. Escutem o relato da nossa seguidora querida que está no Japão e que passou um susto esse mês, hein? Ai, minha gente, esse meu estúdio aqui é o ar livre. Está muito calor, não temos ar-condicionado. Sofrimento! E o sol está bem na minha cara, então eu pus aqui um óculos. Você já está inscrito nesse canal? Por favor, se inscreva, que é assim que eu consigo mensurar o interesse de vocês por este vídeo. Deixe já seu like, seu comentário. Compartilhe com outras pessoas que também se interessam aí por outros países que lidam com este crime fora do Brasil. E outra coisa, atentem as pessoas que estão na internet, com namoros online, porque existe muito risco. Compartilhem esse vídeo. Não se esqueça de escrever. Deixe já seu like neste vídeo. Vou fazer um áudio contando a história para você. Então, no ano passado, eu acho que foi antes do meio do ano. Eu não conheci o canal. Eu já sabia, assim, dos golpes que existiam, mas eu não conhecia ainda as chamadas de vídeo falsas, né? Eu não sabia sobre as chamadas de vídeo falsas. Então, eu conheci o Rokara lá no Hunchoo também. Se apresentou com Pedro Marcelo Mirac, se dizendo que era holandês e que morava nos Estados Unidos, em Boston. Era técnico de TI, programador de robô. Aí eu pedi chamada de vídeo. No início, eu falo que era tímido, que tinha vergonha, não sei o quê, tal, tal, tal. E um dia, ele fez uma chamada de vídeo. Só que eu tava... a tal da dopamina, não sei o quê que vocês falam. Era uma pessoa mesmo. Não era nigeriano, né? Só que tava de óculos escuro. O cabelo bem parecido com os da fotos e os vídeos que me mandavam. Óculos escuro, a luz meia baixa. Falou um pouco. Disse que era de que tava com vergonha. A gente conversou um tempo, tudo, e... Aí ele falou que tinha que fazer uma viagem pra Malásia, pra Bale. E mostrou até as passagens falsas pra Malásia. Mandou o print, né, das passagens falsas pra Malásia. Chegando na Malásia, passou uma semana, ele disse que não conseguia receber o pagamento dele. Que a conta bancária dele estava bloqueada. Ele me mandou foto da conta, da conta bloqueada. É muito convincente. Eu pensava que não sabia da inteligência deles, né? Aí eu achei estranho, né? Ah, mas como não consegue receber o dinheiro, não sei o quê? Ele pediu pra fazer um cadastro no PayPal, acho que se não me engano era PayPal, pra ele cadastrar uma conta, não me recordo assim direito o que que era. Mas eu fiz um cadastro pra ele no PayPal, no meu nome. E aí ele falou assim, ah, você pode postar os dados da sua conta bancária, não sei o quê e tal, tal. E eu acabei colocando os dados da minha conta bancária lá, nesse negócio do PayPal. E eu cheguei, aí ele falava que faltava coisa, eu acabei mandando fotos dos meus documentos, acabei mandando um monte de fotos assim, que hoje em dia eu não faria, né? E aí passou um tempo, a gente conversou uns três meses. Eu fui muito enganada por ele, uns três meses. E até então tudo bem, não mexia na minha conta, ele não falou mais nada. Mas então, aí demorou pra me passar os dados, porque eu achava que era real, né? Mas ele ainda não tinha chegado ao ponto de falar que alguém tava mandando dinheiro na minha conta, e eu ter que transferir esse dinheiro pra ele, não chegou a isso. Porque um dia, a minha amiga me mandou um vídeo, aquele videozinho do Instagram, os Reels lá, sei lá, alguma coisa assim, e era o cara. Aí eu falei assim, ué, como que você conhece esse cara? Ela falou, não, eu não conheço esse cara, eu vi aqui, achei bonito e te mandei. Aí eu bloqueei na hora, não quis mais papo, acabei bloqueando ele. Começou a me chamar por outros números, né? Sempre de número diferente. Aí o que que eu fiz? Fui na minha operadora e pedi pra trocar o número. Perdi totalmente o contato. Essa conta que eu passei, eu não usava. Era uma conta que eu não usava, não tinha dinheiro, nada nela. E passou um tempo até a Lourdes entrar aí a semana passada e começou a falar. Essa história do dinheiro aí, que ela tava mexendo, movimentando, não sei o quê. Eu não sei também se teve outra pessoa que falou de conta bancária. Sei lá, sei o quê. Aí eu lembrei dessa história que eu tinha passado os meus dados. Aí eu falei, por segurança, eu vou ao banco, que eu tava de folga, e vou fechar essa conta. Minha amiga, que aí do Japão, que ela tá no grupo. Eu tava sem carro, vamos comigo na imigração pegar meu visto. Na volta, vamos dar uma passada no banco comigo, que eu preciso fechar uma conta. Aí chegou ao banco, eu fui fechar essa conta. A atendente olhou pra mim e falou assim, você tem dinheiro nessa conta? Eu falei, não, eu não tenho, eu só quero fechar a conta. Aí ela falou, então tá bom. E demorou muito pra fechar essa conta. Aí, uma demora, uma demora. Eu falei, meu Deus, o que demora pra fechar uma conta? Aí fechou o banco. Fechou o banco, eu tava lá esperando fechar a conta. Aí a atendente voltou em mim e falou assim, você tá com tempo? Eu falei, tô. Ela falou, vai demorar um pouco. Você pode esperar? Eu falei, sim. E eu achei estranho a movimentação, assim, né? Mas até então, tudo bem. Só fui fechar a minha conta, mas eu achei estranho a demora. De repente, chega a polícia lá, mas a polícia estava apaisando. O banco já tinha notificado, né? Que tava entrando dinheiro na minha conta. E na hora que eu fui fechar a conta, deu como fraude fiscal, né? Alguma coisa desse tipo. Aí me levaram pra uma salinha lá no banco mesmo. Dois policiais apaisando. Perguntou o que era aquele dinheiro na minha conta. Quem que eram aquelas pessoas. Eu falei que eu não sabia. Que realmente eu não sabia. E como eu tava em japonês, eu fiquei com medo de falar qualquer coisa. Pedir um tradutor. Porque eu não sou boa em japonês. Eu fui pra delegacia. Fiquei, acho que umas quatro, cinco horas lá. Eles me fazendo um monte de perguntas. Perguntas repetidas. Aí eu falei, pelo que eu me recordava. Perguntar se eu não tinha perdido o cartão do banco. Se eu não tinha emprestado pra alguém. Aí eu falei a verdade pra eles. Falei, não. Eu não emprestei. Mas eu cheguei a passar meus dados, sim, pra uma pessoa que eu conheci no aplicativo. Que eu achei que era de verdade e tal. E depois eu descobri que não era. Eu bloqueei essa pessoa. Troquei o número do meu telefone. Não tenho mais contato. Eles ficaram com meu cartão do banco. Aqui a gente usa uma caderneta bancária. De mandar os dados. E depois eu posso até mostrar os valores pra você. Quando a polícia me devolvesse a caderneta. Dos valores que tinha entrado em depósito lá na minha conta. E você atualiza. Então era coisa de muito dinheiro. Eu não me recordo, assim, o valor exatamente. E eu fiquei lá. E aqui no Japão, Monique, é assim. Qualquer coisa eles te deixam presa. Até você provar que é inocente. Então na hora que eu pensei. Ferrou. Eu vou ficar uns 30 dias, no mínimo, presa. Até eles fazerem toda a investigação. E provar que eu não tenho nada a ver com esse dinheiro na minha conta. Eles acharam que eu ia pegar o dinheiro e fechar a conta. Sei lá. O que eles pensaram? Perguntaram se eu não tinha dinheiro em casa. Eu falei que não, né? Mas viram que eu não tinha retirado o dinheiro, né? Bom, aí eu fiquei lá. Aí eu achei que ia ficar. Mas aí não. Pediram pra me ligar pro meu ex-marido e me buscar na delegacia. Mas só que eu ia ter que voltar lá pra prestar esclarecimentos. Então foi a semana passada, dia 5. Eu tô esperando eles me chamarem de volta lá. Dois dias depois, eles chamaram o meu ex-marido na delegacia. Pra ver se realmente ele não sabia de nada dessa história. Se o que eu contei realmente era... Batia. Que ele não... Porque eu falei, não. Ele não sabe nem dessa história. A gente não tá mais junto. A gente não divorciou, mas... Ele não sabe. Aí foram ver se ele realmente não sabia. Se não tinha nada a ver. Aqui é muita investigação. O meu medo maior era ter que ficar lá uns 30 dias. Porque aqui é assim. Primeiro, você fica preso. Depois, se você não tem culpa, eles te soltam. Falei assim pra eles. Que o dinheiro que tá lá, eles podem devolver pra aquelas pessoas. Porque eu não conheço aquelas pessoas. Podem devolver. Tô esperando o retorno deles. Pra mim voltar lá. Pra prestar mais esclarecimentos. Pelo que eu ouvi os policiais conversando lá. Eles acham que era... Me pediu pra me fazer lavagem de dinheiro. E que é da máfia japonesa. Acho que era isso. Vou esperar eles me chamarem de volta. Vou ver se eles me passam alguma informação. Do que realmente... Do que eles descobriram, né? Que eu acho que eles vão atrás das pessoas. Que depositou dinheiro na minha conta. Pra ver o que realmente eram. Mas pelo que eu ouvi eles falando lá em japonês. Eles suspeitam que seja dinheiro da máfia. Queria que eu fiz usar pra fazer lavagem de dinheiro. E tô esperando me chamarem de volta. Resolver tudo. E ver o que vai dar. Pelo menos eu não fiquei lá. Não passei a noite lá. Eles tão ficando muito espertos, né? Porque esse cara me fazia chamada de vídeo assim. Não umas três vezes só. Com a luz baixa. Com o óculos escuro. Minha voz era a mesma que mandava os áudios. Eu ainda não tinha a diferença do sotaque. E o cara não era nigeriano. Então eu não sei. Eu apaguei tudo. Não tenho nada no celular desse cara aí. Mas antes disso eu já tinha conversado com outros golpistas. Só que naqueles golpes diferentes mesmo. Dos scripts lá. De pacote. De que a filha tava doente. Que precisava mandar o dinheiro. Não sei o que. Nunca podia fazer chamada de vídeo. E você ainda enganou direitinho. O banco já tava de olho. Esses depósitos na minha conta. Vinha chamado a polícia, né? Ou a polícia já tava sabendo. E quando eu bati lá. Não foi atrás de mim. Não sei. Não sei o que aconteceu assim. Nessa parte. Isso é que aqui no Japão. Eles acham, né? Qualquer coisinha eles acham. Aqui uma pessoa que rouba um café. Eles acham. Se for da máfia japonesa mesmo. Vai ficar por isso mesmo. Os valores de depósito na minha conta eram valores muito altos. Então eu acho que não era de vítimas de golpe assim, né? De mulheres assim. Simples mulheres que caíram no golpe. Eu acho que era da máfia mesmo, né? E eu não sei qual era o próximo passo dele de falar que tinha entrado dinheiro na minha conta. O que era pra me fazer com esse dinheiro. Não sei o que iria acontecer. E foi depósitos assim, tipo, um dia, outro dia, outro dia. Uns cinco dias seguidos, mas com valores muito altos. Covertendo mais ou menos os valores assim, por alto, pra real. Daria uns 250 mil reais. Daria pra me comprar minha casa, tranquila. Veja que sufoco. Você numa delegacia no Japão, sendo brasileira. Sabendo quão rígido tudo isso é. Você no meio de uma lavagem de dinheiro sabe lá de quem, de quando, por quê. E assim, sem querer, né? Tava lá no romance, acreditando na história mirabolante. Passou sua conta corrente que ninguém usava. Até então, nenhum dinheiro tava lá. Quase um ano depois, você vai lá fechar a conta. Polícia, delegacia, problema. Que vai o meu beijo pra ela. Tudo vai ficar bem, eu tenho certeza. E espero que vocês fiquem atentas a tudo isso. Todo mundo que algum dia deu seus documentos, vão atrás dos bancos aí que abriram contas ou passaram os dados bancários pra evitar esse tipo de coisa. Compartilhem esse vídeo com o máximo de pessoas que vocês puderem. Divulguem a informação boca a boca, pra que ninguém mais caia nesse tipo de golpe. Não sabemos se é máfia nigeriana, máfia japonesa, máfia italiana. Qualquer que seja a máfia. Qualquer que seja o golpe. Não é legal estar no meio dele. Ainda mais quando você não sabe que tá no meio dele. Não existe assim, qual que é a vítima ideal. Qualquer pessoa pode ser vítima. Assista playlist do golpe do amor. E veja quais são as variâncias de todas elas. Um beijo enorme pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.